Preciso fazer alguma coisa, já. Parece um pinguim. Bárbara! Muito bonitas as tuas palavras, querida. Ah, imagina. Muito obrigada. Eu... Eu só disse impossível. Ai! Ai, meu Deus. Desculpa. Olha como eu sou desastrada, tá vendo? Olha aí, a mousse de morango. Mancha, seu vestido deve ser novo. Uma vestida já vai limpar. Vem cá. Ai, coitada da mulher. Vamos lá. Calma, vai. Cuidado que você não conhece. Calma! Calma. Calma! Preta! Vem cá, dá a mão. Vem comigo. Você se machucou? Não. Cuidado. Ai, Felipe e me eleva um corda aqui pelo amor de Deus! Qual que eu teria teve nesse lugar? Calma! Bota aqui, olha. Vamos, tá? Bota isso aqui. Aqui, vem. Calma, gente. Tudo bem. Felipe, me segura. Me segura que eu acho que as minhas pernas não vão obedecer. Claro que vamos. Você é uma mulher forte. Apoia em mim, vem. Olha, foi só um susto. Eu tô ótima, tá? Felipe, me leva embora. Mãe, você se machucou? Não, meu amor. Mamãe tá encharcada. Ó, o Felipe vai me levar embora. Ó, uma toalha, né? Obrigada, irmã. Mãe, eu vou com você. Não, aí, você vai ficar aqui e o Felipe vai me levar embora. Do jeito que a gente combinou com o doutor Afonso. Tá bem. Você sabe quem é a pessoa mais importante da minha vida, não sabe? Preta, eu vou mandar pra vim achar uma roupa nova pra você. Não precisa, doutor Afonso. Preta, eu insisto. Fica mais um pouco. Doutor Afonso, pra mim, essa noite já acabou. Com licença. Tá tudo bem, gente. Calma. Vem. Vem. Essa foi melhor que a encomenda, hein? Quem sabe agora ela não aprende qual o lugar dela. Feitosa! Feitosa. Eu quero ver você sair dela. É, seu cabra desrespeitoso. Isso aqui, ó, é pra dar uma força. Não vai sair dessa. Vai, menino. Vai. Comigo você tá lascado, viu, feitosa? Eu sei que é você que tá aí no corpo do pai. Senhor, 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 senhor. Vai embora. O que é isso? O que que tá acontecendo? Não reconhece mais seu pai, hein? Me desamarra dessas cordas, vai. Ah, tá vendo? Você não é meu pai. Meu pai não fala assim. Tem uma coisa ruim. O cururu, é tu. Guira-me. Pergunte-me. Eu lhe darei provas de que pai Elinho continua presente. Vai, sujeito lerdo. Qual foi o nome da última cadelinha que nós tivemos aqui? Ih, eu lancei o nome dessa cadela, infeliz. Ah, te feguei, ectoplasma. A gente nunca teve cadela nenhuma, lerdo. É, eu não caio em seu papo, não, viu? Difunto corno, é, do merro, enfeitosa. Seu boca dos e das profundezas, é isso aí. Ó, eu vou dobrar a quantidade de corda. Anda, anda, é medo de homem. Me alcança aquele copo enfeitiçado. É ali que mora o perigo. Eu vou te rogar uma praga dos infernos. Você vai se arrepender de ter nascido. Eu não tenho medo de você. Não tenho medo. É? Pois agora vai ter. Minha mãe, macumara. Assim já é demais. Se é pra engrossar, eu também sei. Vai ficar mascarado, porque tá fazendo coisa feia com os olhos. Não adianta, minha mãe, me abraça a boca com esses dentes, que eu, de você, já tô vacinado. Preta, Preta. Preta, vem cá. Que isso, Preta? A Bárbara tá certa, sabia? O meu lugar não é naquela casa, não é nesse hotel e muito menos nessa cidade. Você falando assim, parece que eu não existo do seu lado. Não é isso, Felipe. Isso foi a melhor coisa que me aconteceu desde que eu cheguei aqui. Mas eu fico me perguntando, entendeu? Se eu fiz certo em ter deixado a minha terra. Para de se martirizar. Você não merece isso. Foi o papo que me trouxe aqui, eu sei. Mas pra quê? Me diz, Felipe, que sentido tem isso aqui? Eu sei. Eu sei que é difícil. Às vezes a gente se impõe provas que é pra medir nossa própria força. Você não sabe o orgulho que eu senti de você quando você levantou daquela piscina como uma rainha e encarou aquela gente. Você tava linda, Preta. Vem. Vem que eu vou te levar até o quarto. Melhor você ir embora, Felipe. Eu não sou louco de te deixar sozinha nessa tristeza. Vem que a gente vai gastar esse assunto até você enjoar de falar nele. Vamos. Vamos. Eu tenho certeza que meu filho nunca faria isso. Fez! Pois, fez! Essa mulher preta está aqui porque o filho dela sofreu um acidente. Um acidente provocado pelo seu filho. Olha, mas eu tenho certeza que esse pivete armou tudo isso pra incriminar meu filho. Será que o senhor não vê, doutor Afonso, isso faz parte do plano dessa mulher? Ela quer que o filho dela tome o lugar do meu filho, entendeu? Do seu neto. Ah, não diga bobagem, Bárbara. Eu coloquei os dois frente a frente. Perguntei ao Raí o que é que tinha acontecido. Sabe o que é que o Raí fez? Esse menino que você insiste em chamar de pivete. Ele inocentou o Otávio. Disse que o Otávio não tinha culpa. E nós sabemos que o Otávio teve culpa sim. Viu? Não, ela já está conseguindo fazer com que o senhor fique contra o Otávio. Contra o seu próprio neto, o seu sangue. Mas o meu próprio neto é uma criança muito, muito desagradável. Mentiroso, egoísta, mal educado por você. Bárbara, você precisa mudar essa sua relação com o seu filho. Você está dando uma péssima educação a ele, Bárbara. O fato dele ser meu neto não significa coisa mais importante pra esse menino na vida. Não pode significar. Você tem que estabelecer limites pra ele. Tem que ensinar ele a respeitar os outros. Tem que ensinar ele que os outros são gente também. Bárbara, tá certo, ele é uma criança. Uma criança, por vezes, detestável. Mas ele tem salvação. Só é preciso que você assuma, tome consciência e assuma sua responsabilidade perante o seu filho. Eu não admito que ninguém fale assim do meu filho, doutor Afonso, nem mesmo o avô dele. O senhor realmente está envenenado por essa gente. Bárbara, eu estou tentando salvar o Otávio. Não. Não tá não, doutor Afonso. Porque o senhor nunca amou seu neto. E se o senhor quer saber eu desistir de ficar lutando pra conseguir fazer com que o senhor ame seu neto? Se o senhor prefere viver aí essa família de mentiras, se o senhor prefere continuar sendo enganado por essa gente, tudo bem, a escolha é sua. Agora, por favor, chama o Otávio aqui porque eu não quero ter que dar de cara com essa gente de novo. Tá bem. Como você quiser. Otávio, sua mãe está te esperando lá na sala, despeça-se de todos e vá. Tchau, irmã. Tchau, Otávio. Tchau, avô. Por que você fez aquilo? Aquilo o quê? Desse pro meu avô que eu não tive culpa. Esquece. Esse peixe aí tá com cheiro horrível, viu? Cheiro horrível é essa acetona aí, tá? E não me enche o saco, Tina? Não me enche o saco que eu nunca cozinhei na minha vida. Mamusca que fazia tudo. Ah, mamusca, mamusca. Homem desse tamanho com saudade da mamusca. Então por que você não faz? Vem cá e faz. Era você que fazia no trailer, não era? Não ajeitava o sanduíche lá? Então faz aqui. Tô esperando os maldos secar, não tá vendo, não? Ai. Ô, Tina, passa um pano aí que a frigideira tá quente. Ai, meu Deus. Vamos. Toma. Olha só o que você fez. Eu? É. Isso é culpa sua, Tina. É culpa sua. Agora o que a gente vai comer? Eu tô com fome. Tina, isso não tá dando certo. Ó, eu acho melhor eu voltar pra casa da minha mamusca e você voltar lá pra aquele lugar que você alugava. Pra aquele muquifo eu não volto. Thor. O que é? Mamusca? Mamusca, que saudade, mamusca. Thor? Eu vim te buscar. A senhora não tá me mandando voltar pra casa, tá? Não. Eu estou pedindo. Só não me obrigue a fazer aquele discurso que eu fiz no aeroporto porque meu coração não vai aguentar. Você é o orgulho da raça, o campeão dos campeões. Vamos parar com isso. Vamos embora pra casa, vai? Fala, Thor. Fala. Só se a senhora me deixar namorar a Tina. Deixa mamusca, deixa. Tá, tudo bem. É ele, Cezinha? O Paco? É ele, Cezinha, eu tenho certeza. O Paco? Como é que parece com ele mesmo, pai? Vem, Cezinha, vem! É ele! É o Paco! É o Paco! Sumiu, Cezinha? Sumiu. Tava bem diante dos meus olhos e de repente... Nada. Ninguém. Não é esquisito? Ele deve ter entrado num beco desses. Que nem a alma penada. Esses becos à noite são coalhados da defuntada que vai ali pra se encontrar. Eu tô dizendo. Eu não paro de ver fantasmas na minha frente. Meu Deus. O que que tá me acontecendo? O que que tá me acontecendo? Só pode ser castigo. Castigo! Eu fui bullying com a alma dos outros e agora a defuntada armou um complô contra mim. São almas... Pisca, pisca. Aparece e some. Aparece e some. Aparece e some. Eu vou enlouquecer, Cezinha. Então também vou. Porque eu vi o Paco encarnado na minha frente. É o contágio. Te afasta de mim. Te afasta de mim. É P.P.O. Eu sou um assombrado. Um tomado. Ai, me põe de quarentena, Cezinha. Que saia minha. Que saia minha, meu Deus. Para com isso, pai. Para com isso. Tem que tomar uma providência. É melhor eu ir embora dessa terra. Eu preciso sair daqui. Eu podia ir pro Rio de Janeiro. Encontrar com a Preta. O Raí. Vai ser uma beleza. Dizem que lá no Sul Maravilha, as almas são mais desenvolvidas, menos carentes. É isso. É isso. Rio de Janeiro. Eu preciso falar com a Preta. Não, ia ser gênio se o Dodô falasse que é pai do Raí, hein? Acho que tá na hora de fazer uma viagem pro Maranhão. É, vê como anda o Dodô. Pode contar comigo, viu, coração? Nós agora somos um time. Não tô falando que eu sou o homem que você pediu a Deus? É, homem que eu pedi a Deus. Agora me deixa sozinha, vai, porque eu quero descansar, eu quero dormir um pouco. Tudo bem, a gente pode deitar um pouco, relaxar, assistir TV. Você é cego? Você não tá vendo que eu abri a porta? Não. Não, não, eu não tô vendo isso, não. Na verdade, no fundo, eu tô sentindo que você quer muito que eu passe a noite aqui. Você passar a noite aqui comigo. Já que você insiste, eu fico, então. Por você. Viu, coração? Pra você não ficar aqui sozinha, eu vou ficar. Já que o Otávio saiu, nós podemos aproveitar a casa inteira pra nós. O que você me diz? Tony, não me deixa coada, não, tá? Porque quando eu me sinto coada, eu não sei o que eu sou capaz de fazer. O que você pode fazer? Que tal um macarrãozinho ao suco pra gente comer assistindo TV, hein? O que você me diz? Sádico. Eu não vou dormir aí, não. Isso não é cama e tá sujo. Não, não tá sujo, não. A faxineira veio aqui hoje e limpou tudo, Otávio. Vem cá, deita aqui. Você vai ver como é confortável. Aqui não tem quarto, não. Olha aqui, de noite, isso aqui tudo se transforma num quarto. Não é bacana? O que é essa favela? Você acha que a minha casa é igual às casas de favela? Igual não. Na favela tem muita casa melhor do que a sua. Você não quer comer alguma coisa antes de dormir? Não tem nada que eu gosto. É o que você pensa. Eu comprei sorvete. É, tem sorvete de baunilha, de flocos, de creme. Qual dele você prefere? Nenhum. Eu só gosto de sandeiro de morão com cobertura de caramelo e sorvete de baunilha com cobertura de brigadeiro. É, então o sorvete vai ficar pra outro dia. Ah, a Preta que era namorada do Paco. Eu mesma. Nossa senhora tá bem informada, hein? A Laura me contou a história. É. À vontade, fiquem à vontade. A Preta queria conhecer a senhora, Dona Adilaz. Queria me conhecer? É. Mas por quê? Mas é igual o Paco. Mas é o Paco. Mas esse aqui é o Apolo, meu filho. É impressionante como ele é igual o Paco. Minha filha, tem muita gente parecida. É uma... Não, não, não desse jeito. Se eu encontrasse esse... O Apolo, é o Apolo. Eu ia dizer que era o Paco, que o Paco não tinha morrido. Deve ter sido ele, Felipe. Sabe o que que é? É que um amigo meu lá do Maranhão, ele disse que viu o fantasma do Paco andando pelas ruas de São Luís. Deve ter sido seu filho, Dona Adilaz. A senhora não me disse que ele tava lá no Maranhão? Eu já pedi pro Felipe não comentar nada com o doutor Afonso. Eu pedi de coração e eu te peço agora, Preta. Eu não quero que aquele homem saiba que meu filho é parecido com o dele. Pode deixar, Dona Adilaz. A Preta não vai contar nada pro doutor Afonso. Por quê? Por que a senhora não quer que o doutor Afonso saiba que o filho dele é parecido com o seu? Ah, é bobagem minha, imagina. É que eu sou chegada nos negócios assim de misticismo. Não sou vidente nem nada. Mas é intuição. Aquele homem me dá medo. É, o doutor Afonso assusta mesmo. E depois ele é tão fixado naquele filho, né? Se ele souber que o Apolo é parecido com o outro. Eu não sei, uma bobagem minha, mas é coisa de intuição de mãe. E essas coisas a gente tem que respeitar. Fica tranquila, eu não vou falar nada desse assunto com o doutor Afonso. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Vocês querem tomar alguma coisa? Tá muito quente? Não, muito obrigado, Dona Adilaz. A gente já tá de saída, não é perto. É, eu tenho que ver meu filho ainda também. Ah, o filho do Paco. Deve ser muito bonito, ele tem quem puxar. A senhora conheceu o Paco? Eu vi um retrato. O seu filho é parecido com ele. É, o Raí tem o jeito do Paco, sim. Raí? É, Raí é o nome dele, ele tem oito anos. Raí? Eu gostei desse nome. É. E como é que ele é? Ele é muito arteiro? Ah, ele é elevado. Ele é elevado como toda criança que tem saúde. Mas é um menino muito bom. De boa indo, ele é amoroso, meu amigo. Cada dia eu vou levar ele no trailer da senhora. Aquilo adoro uma novidade, uma série. Ele leva mesmo, eu vou adorar. Há tanto tempo que eu não lido com criança e eu tô com saudades. Então, vamos, né, Preta? Vamos, vamos que eu já tô atrasada. Olha, desculpa, desculpa por tu irritada, né, de lá invadir sua casa. Imagina, o que é isso? Eu só quero que você mantenha a sua palavra. Não fale do meu filho para o doutor Afonso. Pode ficar tranquila. Tá bom. Desculpa. Minha bolsa. Dá vontade, viu? Eu vou abrir, vou abrir pra vocês voltarem. Aqui. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada, desculpa. Imagina, o que é isso? Tchau. Tchau, Felipe. Raí. Raí Sardinha. Viu, avô? Viu? Você é avô. Você é... Pode ancorar, joga. É aqui mesmo. É aqui mesmo. Esse joga é mesmo de confiança, cara? Eu vou com a cara dele, hein? Depois, se não for ele, que outra pessoa de confiança a gente ia ter pra trazer um barco. É, tem razão. Eu também fui com a cara dele. E aí, irmão? Preparado? Chegou a hora de Ulisse Sardinha ficar rico. Vocês acham que o negócio desse Micho Uruca vai dar conta de tirar tudo que tem aí no fundo? Pois é, rapaz. A gente vai trazer esse ouro pra dona de qualquer jeito. Vem que a gente tem que esvaziar o mar. Sabe o que eu não entendo? Por que que a dona de Lázio não quer que o doutor Afonso saiba da existência do filho dela? Sei lá, a dona de Lázio tem um pino a menos na cabeça. Não deu pra perceber isso ainda não, preta. Queria tanto botar os olhos nesse cara. Como é que é mesmo o nome dele? Apolo. Que coisa incrível. Um sósia do Paco. Você vai querer que eu te leve logo pra casa do doutor Afonso, preta? O que que foi, Felipe? Eu fiz alguma coisa de errado? A gente mal começou a namorar, a sair juntos, se entender e pronto. Você só fala no Paco, tudo é o Paco. Infelizmente, eu não sou o Paco, nem ao menos me pareço com ele. Desculpa. Mas é que essa história do filho da dona de Lázio mexeu muito comigo. Só falta agora você se apaixonar pelo sósia do Paco, né? Eu hein, Felipe? Que história é essa, sem pé nem cabeça? Desculpa. Quer saber, eu fiquei morrendo de ciúmes. Indignado. Eu que tenho que pedir desculpas, eu não devia ter... Você é um homem maravilhoso, sabia? Vem cá. Senhoras e senhores, acabamos de ter a nossa primeira discussão de casal. E isso é ótimo. É porque a gente tá começando a namorar de verdade, seu bobo. Vambora. Mãe! E aí? O que que o doutor disse? Ah, mãe, o braço tá ótimo, ó. Posso fazer tudo que eu fazia antes. Ele disse que já tá tudo nulo. Nossa, mas a sacola que o doutor usou é boa mesmo, hein? E aí, pronto pra voltar pra casa? Eu achava melhor esperar um pouquinho mais. O tombo foi feio e é melhor errar por excesso. Ah, Afonso, você não viu o doutor Vilhena dizendo que meu braço já tá bom, ó? Não é. O Vilhena, de fato, o Vilhena falou. Mas acontece que ele examinou você deitado numa cama, direitinho. Doutor Afonso, o senhor não tem com o que se preocupar. Eu criei meu filho sozinha desde que ele nasceu. Preta, não. Você tem sido uma mãe muito responsável. Mas acontece que o seu estilo de vida... Se o meu estilo de vida serve pra mim, serve pro meu filho também. Ele tem que ficar junto de mim, doutor Afonso. Aí, Afonso, eu tenho que ajudar minha mãe na barraca, né? Mas eu sei, Preta, eu não quero me intrometer na sua vida. Mas acontece que... Você está se desgastando sem necessidade. Essa coisa de você vender tapioca no meio da rua... Pois é, doutor Afonso, mas eu não sei viver sem trabalhar. E a gente gosta de fazer o que faz bem, não é? E eu sou excelente vendedora. O Raí, você não disse que tinha uma surpresa pra sua mãe? Que surpresa? O piano. A Raí. Você sabe onde é que o Tony foi? Numa clínica de dependentes químicos. A mãe dele está internada lá. Parece que ela é alcoólatra. Sabe como eu descobri? E xeretando a correspondência dele. Parece que ele gasta uma grana com a mãe internada nessa clínica. Também puder. Aquilo lá parece um hotel cinco estrelas. Já deu pra ver que a mamãezinha é o ponto fraco dele, né? Não preciso ir lá, Carrique. Está na hora de eu ter uma conversinha com a dona Marina. Você acha que ela vai entregar assim o próprio filho? Ei, deixa comigo. E eu tenho certeza que ela vai contar tudinho o que eu quero saber. Ah, vai. Gente! Não é que o meu moleque é pianista de verdade? Que lindo! Com sua mãe. Ai, adorei. Que orgulho! Agora vai lá arrumar suas coisas pra gente ir embora, tá, pianista? Tá bom. Tá, eu vou com o Raí. Pra Afonso, esses dias que o Raí passou aqui foram muito bons pra ele. Dá pra ver na carinha dele, que ele tá todo contente, animado. Ele aprendeu muita coisa aqui. E poderia aprender muito mais. Eu sei. Mas lugar de filho é perto da mãe. E do avô. Sim. Eu estou convencido que ele é meu neto. Mas mesmo assim, eu pretendo fazer o exame de DNA. Tudo bem. Acho que o senhor tem que fazer o que a sua consciência manda. E se por acaso o exame de DNA comprovar que ele é de fato meu neto, mesmo assim, você pretende voltar para o Maranhão? Não sei, doutor Afonso. O lugar da gente é lá. Eu nasci lá. O Raí também nasceu. Você tem que pensar primeiro no bem do menino. Eu não tenho feito outra coisa desde que ele nasceu. Ele é um menino muito esperto, vivaz. É um garoto inteligente, muito curioso. Se você voltar com ele pro Maranhão, como é que vai ficar a educação dele? Doutor Afonso, no Maranhão também tem colégio, sabia? O povo de lá estuda igual ao povo daqui. Lá tem doutor também. Não. Mesmo jeito que aqui. Mas acontece que ele é muito inteligente, ele é muito esperto, ele está sempre curioso. É um menino, você viu como ele aprendeu rápido a tocar piano. Eu poderia dar a ele os melhores colégios do Rio de Janeiro e depois mais tarde universidades na Europa. Doutor Afonso, eu deixei o meu filho ficar aqui com o senhor porque eu achei que era bom pra ele. E eu vi que o senhor cuidou muito bem do meu filho, obrigada. Mas o lugar dele continua sendo o mesmo que era antes dele entrar por aquela porta. O lugar de um menino inteligente como o Raí é vendendo tapioca no meio da rua. Foi vendendo tapioca e erva medicinal do meio da rua que eu criei ele até hoje. Olha, tô pronta. Vambora. Vambora. Vai lá, dá um beijo na germana. Se despede do doutor Afonso que chegou a nossa hora. Fé com Deus, meu amor. Tchau, germana. Oi. Posso te visitar amanhã? Você pode vir sempre que quiser. Esta casa é sua. Tchau, Afonso. Doutor Afonso. Obrigada. Pensa bem no que eu te falei, Preta. Pensa. Vou pensar. Beijo, germana. Tchau, Preta. Tchau. Vambora, moleque. É tão triste vê-lo indo embora. Um menino inteligente como o Raí. Meu neto vendendo tapioca no meio da rua. Pai, amor, você tem certeza que essa pulseirinha aí vai impedir que o Feitosa se abolete de novo no seu corpo? Se o pai Gaudencio diz, funciona. Eu quero saber o que é que tá se passando dentro dessa cabecinha linda. É fome, é? Quer que eu lhe traga uma bruxadinha? Um sarapatelzinho? Tava pensando em outra coisa. O que? Diz? Diz? A gente podia fazer um neném, né? Pai, amor. Tancinha. Você tá dizendo que você quer um filho meu? Um rebento desse arremedo de gente? Quando eu chego perto do pai, eu só sinto o perfume do amor. Eu quero um filho seu, pai. Eu vou procriar! Eu não vou morrer em mim! Eu vou ser pai, meu Deus, é muito bom! A gente precisa comemorar o que há de melhor, hein? Ó, essa cachaçinha aqui foi feita à mão por um compadre meu. Pra mim é só um pouquinho, porque pode ofender a criança. Ah, mas a criança ainda nem nasceu. Quanto desvelo! Tancinha, se essa criança for homem, vai chamar... Se prepara que é nome de nível, hein? Onésio. Ai, é nome de herói, pai. É o nome do meu avô. Capitão da cavalaria de São Luís do Maranhão, ó. Pocantão, pocantão! Cezinha! Cezinha! Junte seus bons! Ah, meu amigo das horas amargas e tristes. Pega aí, ó. Pega um copo. Agora eu tenho uma felicidade pra dividir com você. Vamos beber juntos em homenagem ao... Onésio! O filho que eu vou ter com a Tancinha. Mais um herói nessa terra de tantos. Onésio, né? Sei. Acredita que eu já tô com desejo? Peço a lua fatiada que eu lhe trago, minha amada. Diz, meu bombocado. Que que Tancinha quer pra Tancinha ter? Eu quero... Mocotó da Tia Cris. É um mocotó? Olha, que vem com um pão torrado dentro e cola a boca da gente por quatro dias. Não, é muito tempo sem ouvir tua voz, mas minha flor de açucena. Não sei. Hum... Cezinha! É? O Onésio mal brotou e ela já tá cheia de vontade. Imagina quando vier o garotão. É. Esse menino vai ficar muito cheio de vontade, hein? Pai, amor, não erre. Mocotó de Tia Creuza. Vai com tua boca. Tancinha, você fica aí cuidando do meu tesouro, hein? Qualquer pedido dela é uma ordem. Que jeito de maus bofs é esse, Cezinha? Eu vou ser pai! Não, não é nada, pai. É que eu dormi de um lado só essa noite. Já volto, amor. Tchau. Tancinha, você aceitaria uma massagem? Hã? Uma massagem nesse estágio que vocês estão? Então, se for bem caprichada, pode fazer o Onésio nascer amanhã. Hã? Ser assim? Eu quero. Continua. Hã? 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 Tancurada! Você pulou no C'ezinha? Hã? Você me reconhece pelo toque da motocinha. Você não me esqueceu, né, meu doce amor? Cachorro, cachorro... Tipo, como você tem coragem de se aboletar no corpo desse pobre, Menino? Mas é num corpinho desse que eu devia ter me aboletado Há tempo. Na idade desse... desse puxa-saco de patrão, Os hormônios tão gritando, meu doce amor! Vem cá, vem. Vamo fazer Pocotó. Vem, vem cá. É pra atingir o ponto G. H, I, J, Z. Até os pontos de olho tão entrando, minha filha. Carrega! Pocotó nunca mais!